O planejador certificado independente, ele é super importante. Ficar claro, a gente se divide em quatro grupos. O planejador certificado que está hoje dentro de uma estrutura bancária, dentro de um banco, seja no private banking, no alta renda ou mesmo no varejo. A gente tem o público que está, o profissional certificado que está dentro das plataformas e a gente tem o público que está crescendo, que são os profissionais independentes. Os profissionais independentes crescem muito não só no Brasil, nos Estados Unidos também. O planejador financeiro certificado independente cresce, talvez seja o grupo que mais vem crescendo proporcionalmente. A importância da certificação, ela é importante não só para o cliente que contrata um profissional, para se certificar da qualidade, do conhecimento e da ética desse profissional, mas ela é importante também para o profissional. Por quê? Aquele profissional independente que não tem uma placa grande, que não tem uma empresa grande por trás, a certificação vem fazer esse papel, porque ela funciona como o seu ombudsman. Qualquer problema que o seu cliente vier a ter, qualquer dificuldade que o cliente venha a ter com esse profissional certificado no dia a dia, ele pode recorrer a planejar por qualquer coisa dessa. Então, é uma garantia grande e facilita muito o acesso ao cliente, ao tratamento do cliente. E, de novo, do lado do cliente, ele certifica que ele tem uma pessoa altamente qualificada e que está aderindo a um rigoroso código de ética profissional. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti